É isso galera, estamos chegando com tudo para o nosso pós-jogo aqui no BTB Sports Acabou agora a coletiva com o técnico Rafael Paiva Inclusive as luzes aqui em São Januário já se apagaram Mas nós vamos trazer aqui a coletiva para você acompanhar E eu vou dizer uma coisa para você, torcedor Cruz Maltino Muito chateado, muito chateado, eu tenho certeza que você também que acompanha aqui o canal Por conta da atuação, do desempenho do Vasco E numa oscilação muito grande dentro da partida Entendo que o Vasco vem de três jogos seguidos em um intervalo curto Tanto contra o Cruzeiro no empate, depois o Atlético Mineiro na derrota na Arena MRV Mas hoje aqui em São Januário eu vou dizer uma coisa para você, torcedor O Vasco deixa dois pontos perdidos E você vai acompanhar muito bem a coletiva com o Paiva Questionamos ele em relação a essa situação Onde o Vasco está agora a oito pontos da do Z4 e nove pontos do G8 Algo que deixa o Paiva também incomodado Percebi o Paiva chateado Mas muito por conta também do trabalho que ele vem implementando As substituições, a limitação que também tem no elenco do Vasco E essa limitação, o Paiva, você vai acompanhar na coletiva Há um momento que ele fala que ele gostaria de ter jogadores, por exemplo No nível do Paie e do Coutinho Isso só demonstra o quanto o Vasco ainda tem um elenco muito raso Muito limitado E esse time precisa aproveitar a oportunidade como hoje De ponto A Eu acho que esse um ponto, o Vasco sai daqui com uma sensação de derrota terrível Até por conta também da entrada displicente e matura do Souza Com quatro minutos na partida O Vasco sofre um gol por conta de um nervosismo, essa é a realidade O Vasco entra desacordado, desatento na partida E um nervosismo muito grande, espaços curtos sendo perdidos em campo E o Maicon numa marcação, vamos dizer assim, errada Uma marcação totalmente onde o Edson Carioca consegue invadir a área Passar pelo Maicon, o Piton nada pode fazer E muito menos o Léo Jardim E diga-se de passagem, torcedor O Léo Jardim, o melhor na partida Com defesas milagrosas, essa é a realidade Quero que você traga aqui no nosso pós-jogo o destaque para a partida Quero que você também venha pontuar situações aqui Que o técnico Rafael Paiva possa estar também deixando a desejar Em relação às substituições, em relação ao elenco Veja aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com você E você vai acompanhar agora a coletiva com o Paiva Que falou sobre este incômodo O Paiva nitidamente chateado com o desempenho da equipe Tem o fator cansaço, tem o fator, os jogos excessivos Mas eu acho que a característica, o pensamento Vasco A grandeza que o Vasco tem É de se acostumar com jogos assim Com jogos mais intensos A gente cobrou inclusive ao Paiva na coletiva O Vasco ter maior intensidade na partida E isso o Vasco não vem demonstrando Essa oscilação chateia demais Essa oscilação incomoda demais na partida do Vasco Fica aí galera, peça o seu like, o seu compartilhamento Que você que não é inscrito venha se inscrever no BTB Sports Acompanhe a coletiva do Paiva e tire as suas conclusões Do podcast com o Esmaltino Eu só tenho uma coisa que eu quero te perguntar O que aconteceu hoje que nada funcionou? Time nervoso, desligado, tomamos gol cedo Tivemos que correr atrás, depois pareceu um time bem perdido O que aconteceu hoje? Boa noite Hoje o jogo não encaixou A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar A gente tinha que pontuar Era um jogo importante para a gente fazer os três pontos Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana A gente sabia disso A gente tentou mesclar ali alguns jogadores Para a gente não perder o nosso equilíbrio Mas tem um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo Mas a gente tomou o gol muito cedo Faz tempo que a gente não tomava um gol tão cedo E a gente tem que correr atrás o tempo todo Você fica o tempo todo tendo que transitar também E realmente não encaixou A gente tinha total clareza que precisava da vitória E a gente ficou mais afobado do que deveria Faltou tranquilidade Eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez Porque é um time que se esforçou demais E tentou tirar o tempo todo da gente De não deixar a gente jogar A gente não teve em nenhum momento tranquilidade Para conseguir jogar E acabou sendo um jogo de transição E no final cansou muito para a gente Mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje Boa noite, professor Paiva Eduardo Alves, portal BTB Sports Você algumas vezes aqui foi perguntado Sobre o objetivo do time na temporada E nesse momento o Vasco está a menos pontos do Z4 Oito no caso Do que do G6 Que são... Na verdade, mento São nove pontos do Z4 e oito pontos do G6 Como você enxerga essa tabela do Campeonato Brasileiro Que o Vasco tem produzido até aqui Para poder traçar esse objetivo da temporada? É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com quatro vitórias seguidas Depois a gente ficou seis jogos sem perder Seis jogos sem perder E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora Principalmente com empates aí Já começa a incomodar de novo Onde a gente não queria ser incomodado Mas é cruel para todo mundo É um campeonato pesadíssimo E a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível Para a gente não ficar pensando lá para baixo E continuar brigando lá na frente A gente sabe que alguns times deram Uma destacada da gente agora E o que a gente precisa é voltar a pontuar Não tem muito o que fazer É clareza que temos que jogar para ganhar Mas é um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo E não está fácil para ninguém Mas a gente precisa buscar os pontos aí Para a gente fugir logo do que a gente tem que fugir E pensar para cima o que a gente tem que fazer Rafael, boa noite Manoel Ribeiro do GE.globo Como você disse, você aproveitou até o jogo de hoje Para fazer alguns testes A gente viu que o Vasco teve problemas aí Nos últimos meses com lesões Tem a questão das pontas E você hoje rodou bastante Esse setor ali do ataque Mas o Vasco não conseguiu produzir muito pelos lados Nas vezes que o Vasco chegou Chegou mais pelo meio O Hugo Moura teve ali algumas chances O próprio Paier antes mesmo de fazer o gol Mas o Vasco depois que ficou Ficou refém ali no segundo tempo De não conseguir transitar mais pelo meio Não conseguir construir pelas laterais E falando sobre essas opções que você fez hoje E também sobre o que vem pela frente Na questão de elenco de importância O Jair com o Paulinho já está nessa reta final de recuperação Tem alguma previsão? Eles podem voltar aí no jogo contra o São Paulo Contra o Atlético, principalmente o Jair? Obrigada Hoje a gente tentou ter mais jogadores por dentro Para a gente tentar controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola A entrada do Max é um jogador que controla bem o ritmo do jogo Acho que a gente não conseguiu como gostaria Controlar o jogo de novo O Juventude não deixou a gente jogar Pressionou o tempo todo Causou muita dificuldade para a gente Mas a gente esperava controlar um pouco mais o jogo com a posse Para os jogadores que a gente tinha Paier, Max, Hugo, Esfosa E a gente não conseguiu controlar como gostaria Tivemos dificuldade para transitar para frente E o fato de ter tomado o gol muito cedo também Tirou um pouco a nossa paciência Nossa tranquilidade de tentar construir E tudo isso acarretou da gente não ter o controle que a gente gostaria A respeito do Jair e Paulinho Jair já está num processo mais adiantado Já está treinando com o grupo Muito tempo parado Baixo o ritmo de jogo Mas a gente tem que ver essa semana que a gente vai ter de trabalho Para ver se ele já pode ser Pelo menos numa relação Pensar em colocar ele Numa minutagem mais baixa Paulinho ainda está no processo de transição Não volta tão já Mas a gente sabe que o Jair é um jogador Que a qualquer momento pode aparecer aí na relação Tudo bem, pai Vai ali na Estária TNT Esportes Eu queria que você falasse de dois temas especificamente Primeiro, em relação aos jogadores que você tem como jogadores decisivos A gente vê muita discussão às vezes Em cima do Paie Em cima do Coutinho Sempre entra um Quando um joga O outro que entra A gente sempre vê o torcedor às vezes falando Ah, do lado defensivo e tal E nos últimos jogos São jogadores que demonstram o tamanho que tem Porque são jogadores que no momento ruim do Vaz São jogadores que estão definindo Como é que você faz esse equilíbrio Do que você perde, do que você ganha E o quanto que você ganha E o quanto que os últimos jogos têm demonstrado isso E queria que você falasse também Se pudesse rapidamente da situação do Souza Você recentemente deu oportunidade para o Alex Teixeira E hoje a gente viu que no finalzinho da partida Você deu uma oportunidade com o Souza O que você considera que aconteceu ali? Excesso de vontade, talvez? Sim Bom, o Paie e o Coutinho A gente sempre fala aqui Não temos tecnicamente tomadas de decisão São dois jogadores muito acima da média A gente não consegue um cenário tranquilo Para colocar os dois juntos O Vasco a gente não tem tranquilidade há muito tempo Nesse sentido Acho que nenhuma equipe Pelo menos a grande maioria não tem também Mas eu acho que em algum momento Os dois vão jogar A gente tem que pontuar muitas coisas Em algum momento a gente pensou Que esse jogo também poderia Se o jogo tivesse mais a nosso favor De entrar o Coutinho e manter o Paie em campo Mas é aquilo O jogo passa em algum momento por muitas transições Daí às vezes a bola não passa por dentro Como a gente gostaria Com o controle do jogo E daí não vale a pena ter os dois Se for um jogo de transição Um jogo pelo corredor lateral A gente ainda não consegue ver que os dois Nesse sentido, nessa forma de jogar Possam produzir tanto E defensivamente para transitar também Mas em algum momento os dois bem A gente sabe que pode fazer diferença A respeito do Souza Eu acho que ele perdeu um pouco o timing ali Foi o excesso de vontade E tomou o cartão vermelho Eu pelo menos não revi o lance ainda Mas ele já falou ali Que acha que foi E realmente perdeu o timing ali E foi um pouco mais forte do que deveria E faz parte de um jogo tenso como esse A gente tem que saber que isso pode acontecer Mas tenho certeza É um jogador experiente E vai dar a volta por cima rápido Rafael Boa noite Boa noite Cícero Melo da ESPN Os canais Disney Boa noite a todos O Vasco já não vence há seis jogos Quatro pelo Campeonato Brasileiro A última vitória faz mais de um mês Que foi lá em Salvador No barradão 1x0 Contra Vitória A que se deve a essa queda de produção do Vasco Em termos principalmente de resultados E agora com essa parada FIFA O que você tem certeza que precisa melhorar E que pode ter esse tempo Até o jogo contra o São Paulo Boa noite Boa noite A gente teve um setembro fora de casa A gente não jogava aqui desde agosto Se eu não me engano E isso é muito difícil A gente jogou um mês fora Jogos pesados Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro Atlético Foram jogos muito pesados A gente até pontuou Que a gente conseguiu competir contra todo mundo Mas não conseguimos três pontos Que é importantíssimo E a gente queria muito esses três pontos aqui em casa Não tem muito o que fazer A gente tem que buscar os três pontos A gente tem que buscar pontuar mais Principalmente com as vitórias Acho que agora com essa pausa Pelo menos a gente consegue ter todo mundo 100% E essa fase final de Copa do Brasil Campeonato Brasileiro A gente sabe que vai ser dificílima Para todo mundo Não é só para o Vasco Acho que vai ser difícil para todo mundo Todo mundo tem que provar alguma coisa E da nossa parte A gente tem que pontuar Para brigar lá em cima Para fugir dessa situação incômoda Da parte de baixo da tabela Que a gente não estava há muito tempo A gente ainda não está Mas a gente começa a ver as equipes de baixo Pontuando um pouco mais A gente tem que ganhar Tem que vencer E tem que ver logo o que a gente precisa melhorar Como equipe Para a gente buscar as vitórias de novo Não tem muito o que fazer Rafael, boa noite Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos Eu não vou te perguntar de novo Sobre dupla de zaga Você já tem respondido toda a coletiva Mas assim Te perguntar primeiro Sobre o que traz Até um pouco de dificuldade Na saída de bola A presença do Maicon Em termos de velocidade E indo para outro ponto Que é a parte ofensiva Eu posso estar enganado Mas pelo menos pelo que eu percebi Do jogo com o Cruzeiro para cá O Vasco está tentando Uma marcação mais alta Está conseguindo roubar algumas bolas Foi assim hoje que fez o gol de empate Como fazer esse encaixe do time Com as peças até que você tem utilizado Puma e o Emerson Hoje o Leandrinho Seus jogadores que tem mais mobilidade Conseguem fazer essa pressão Mas por outro lado Com o Maicon E entendo que os zagueiros Sejam importantes também Para essa saída Não fica um pouco mais difícil Você tentar fazer essa Até perigoso Acho que a palavra certa é perigoso Ou não Eu acho que A gente sempre falou aqui Da característica dos jogadores Maicon é um jogador Que domina mais a área É um jogador Com uma liderança muito grande Dentro de campo Fora de campo E a gente tem consciência Que ficar alto É mais difícil com o Maicon Mas o Maicon tem muita Muita inteligência de jogo É um jogador que consegue Cortar os caminhos ali E a gente está tentando Acho que a gente hoje Conseguiu roubar a bola na frente E fazer o gol Só que a gente teve Algumas outras oportunidades Que a gente não conseguiu A gente está tentando Buscar a melhor forma De juntar o nosso quebra-cabeça A gente está tentando Muita coisa A gente está rodando O nosso elenco A gente sofreu com jogadores Importantes Que não estão mais Principalmente Adson e David Tinha encaixado muito bem A equipe com eles A gente está buscando O próximo encaixe agora E a gente tem que fazer isso No meio de jogos importantes Numa semifinal De Copa do Brasil E a gente está tentando A gente está buscando A gente está tentando Buscar a melhor forma E a gente está brigando Para tentar o nosso melhor jogo É isso que nos incomoda Bastante É tentar encontrar Logo a nossa melhor forma De jogar Os melhores jogadores Que se conectem Dentro de campo E a gente está tentando Buscar E a gente não vai Descansar Enquanto a gente não Conseguir encontrar Tati Band Estabelecer prioridade No jogo do São Paulo Para o jogo com Atlético Mineiro Às vezes Mesclar a equipe Guardar a força máxima Para um segundo jogo Ali com Galo A gente tem que estudar Realmente vai ficar Realmente vai ficar um jogo O jogo vai dizer Muita coisa para a gente Mas o que a gente tem clareza É que tem que ganhar Os dois jogos Isso é o mais importante Para a gente Paiva Lili Kerbiondi Canal Mário Coelho Vasco Você falou que tomou um gol Cedinho ali No início do primeiro tempo E fez uma rotação Entrou com uma equipe Alternativa hoje Eu queria saber O porquê não entrar Com força máxima E fazer essas mudanças Poupando da mesma forma Do mesmo volume Da mesma proporção Durante o jogo Porque a gente viu Que o Coutinho entrou O Paulo Henrique Entrou os jogadores Que são considerados Hoje titulares Foram poupados No primeiro tempo E entraram Numa intensidade Muito grande No segundo Com jogador a menos Terça parte Da segunda etapa Porque ele entendeu Por que não começar Com força máxima E fazer essa rotação Durante o jogo Que seria Proporcionalmente Semelhante O tipo de Vamos dizer Manter a parte física De cada jogador E a gente observando O calendário Esse diagnóstico De muitos jogos E muitas partidas próximas Uma das outras A gente consegue Observar isso A longo prazo Qual é a dificuldade Que existe De criar uma solução Para isso Porque a gente A gente vê Outras equipes Atuando com Muita intensidade E o Vasco Às vezes Deixando a desejar Se a gente for Colocar Num efeito comparativo Bom A respeito dos jogadores A gente não podia correr Risco nenhum De perder o Coutinho Por exemplo Então é um jogador Que a minutagem dele Tinha que ser muito baixa E a gente até colocou Mais do que a gente gostaria E a gente sabia Que a gente poderia No início do jogo Colocando uma equipe Que seria a base Que estava jogando Que seria o terceiro jogo seguido A gente poderia sofrer Antes da hora De pesar um pouco mais Então são opções Que a gente tem que tomar Decisões que a gente tem que tomar E nenhuma delas é garantia Se a gente também Tivesse entrado Com alguns outros jogadores Não é garantia Que a gente ia conseguir Estar bem De novo Tomamos um gol muito cedo Então já cai Por muita coisa Do que a gente ia fazer Mas são decisões Às vezes ela dá certo Às vezes ela não dá E a gente tem que tomá-las O importante é que a gente Está tentando demonstrar Que a gente Conta com todo mundo Que tem no nosso grupo A gente precisava Dar uma oportunidade Para o Max Para entender Como ele funciona em jogo A gente colocou Muito pouco tempo O Max em jogo Então iniciar um jogo É importante para o jogador É muita diferença Do que você entrar No meio do jogo Então a característica dele Muda a característica Da nossa equipe jogar Então a gente queria Tentar ter esse controle Por dentro Então são decisões Que a gente toma E nem sempre O adversário Contribui com a gente Porque eles vão buscar As alternativas deles As estratégias dele E isso faz parte do jogo A respeito do calendário Acho que a maioria Das equipes oscila muito A gente tem um plantel Ali que a gente busca O que a gente tem É desenvolver Os meninos da base Em alguns momentos Eles entram muito bem Em outros momentos Eles sentem um pouco mais Esse tipo de jogo E eu sempre falo Que é um processo A gente tem que ter paciência Com o processo do Vasco A gente tem colocado Muitos atletas jovens Para jogar É a equipe que mais Tem jovens atletas jogando Então acho esse um dado Considerável Lógico que a gente quer Entrar e ganhar Buscar a melhor maneira A melhor maneira aí De encontrar a nossa forma De jogar De vencer mais jogos De conseguir ser soberano Em todos os jogos Mas é um processo difícil A gente tem que ter paciência Se a gente está tentando buscar Boa noite A atuação dele hoje O Max é um jogador Que flutua para dentro Ele começa aberto Mas é um jogador Que começa de fora Vem para dentro É um jogador Que tem uma boa relação Com a bola Controla bem Acho que ele O que ele tem sofrido É a intensidade do jogo Aqui no Brasil Principalmente da pressão alta Na Europa Geralmente você tem Um jogo mais posicional Um jogo que dá tempo De pensar um pouco mais Principalmente na primeira Fase de construção E aqui no Brasil As equipes estão Marcando alto Individual E ele está sofrendo Um pouco mais Mas de novo Acho que ele está se adaptando Está entendendo A gente precisa dar Esse volume de jogo Para a gente entender Também o que ele O que ele pode Entregar para a gente ali E eu acho que ele fez Um jogo O que ele tentou buscar A bola Ele tentou construir Sofreu nos embates físicos De um para um ali Sofreu Muita trombada Algumas ele esperava falta E aqui não é falta Então é nesse sentido Que eu acho que ele está Se adaptando Mas é uma característica De jogador interessante Que é importante A gente ter no elenco Importante Se a gente conseguir Controlar um pouco mais O jogo Tenho certeza Que ele vai ter Mais volume de jogo Meu ídolo Deixa eu te fazer Uma pergunta Interessante Que alguns torcedores Me pediram Para te fazer Paí e Coutinho Podem jogar juntos? Pode Não tenho dúvida Que pode É o que mais A gente quer também Eu acho que Em algum momento Está próximo Esse momento Dos dois jogarem juntos A expectativa A expectativa é muito alta Inclusive nossa Acho que principalmente Coutinho Que era Que era uma preocupação Grande nossa Ele está Ele está conseguindo Se adaptar rápido Tem jogado Num bom nível Hoje conseguiu entrar Fazia muito tempo Acho que o Coutinho Não jogava três jogos Seguidos Então a gente conseguiu Fazer ele jogar ali Acho que ele está Cada vez mais confiante E eu acho que daqui a pouco Os dois vão jogar juntos A gente espera que dê muito certo E eles não saiam mais Boa noite Paiva Lucas Gomes aqui do Lance Quando os resultados Não encaixam Alguns traumas antigos Reaparecem na cabeça Dos torcedores Eu queria saber Um recado que você pode dar Para tranquilizar Esses torcedores Que estão um pouco mais Assustados Com a situação de estabilidade Do time na temporada Sim É difícil a gente garantir Que a gente vai ganhar os jogos O que a gente está É lutando muito A gente está brigando muito Acho que em alguns momentos A gente briga mais Do que controla o jogo Isso é uma coisa Que a gente quer mudar Em alguns momentos A gente conseguiu Outros nem tanto Mas a gente tem Total consciência Que a gente não pode Ficar perdendo pontos Que a gente tem que ganhar Para não depender Das últimas rodadas E o que a gente pode falar Que a gente está trabalhando muito A gente está trabalhando muito A gente tem total consciência De tudo que está acontecendo É difícil para nós Estar em duas competições Por mais que a maioria das equipes Passam por isso também Algumas já estão em uma competição Só faz muita diferença A gente vai brigar em todas Para a gente tentar buscar vitória Para a gente tentar jogar melhor Para a gente tentar dar mais alegrias Mas o esforço aqui não vai faltar Então isso pode ter certeza Obrigado